Então, observa, entra no posto, um, dois, passou, lá, e o que eu bati desse ponto, isso, o que eu bati aqui, dentro para a lateral, quebra, aqui, quebrei, passa o braço, termina de estourar, braço envolve, passa aqui, fecha o anjo, estrangula, bate, gira o corpo, passa para cá, entra, quebra o braço aqui, esse outro braço joga para o meio das pernas, que podia, simplesmente, quebrar aqui, quebrou aqui, quebrou aqui, bem simples. Obrigado. 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 Obrigado.